Hoje vai ser uma festa Hora de cantar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é um seu dia, um dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer vivir É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos desejar os amigos receber Felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá